A galera tá falando que o Batista gosta muito, muito mesmo de Lucas Lucco. É o que você mais gosta, você tá nele. É meu parceiro, hein cara? É? É meu brother, mano. É? Do Batista também. Não, eu já... Você não quer competir ele não, né mano? Não, eu ouço o Lucas Lucco, já me ajudou muito inclusive as músicas dele. Eu gosto dele. Lucas Lucco é parceiro, amigo nosso aqui, já gravou com o Zanca. Já? Já. Só que é o seguinte, tá? Nessa treta a gente tá do seu lado, tá? Ah, ah, ah. Se o Lucas Lucco vier dar aquela talaricada, já sabe. Não, ele... Lucas Lucco, para de comentar, meu. Ele falou que chegou primeiro. Ele falou que chegou primeiro? Ele falou que chegou primeiro. Ah, que isso? Que que é isso? Deixou o neguinho feliz. Falou isso? Que tem preferência, chegou primeiro. Tem preferência? Ah, que preferência e o que, Julio? Você vai ver a preferência que eu vou ter. Ah, aí sim. Vocês esperançou? O camaleão anda devagar. Eu queria dar uma citação famosa aqui. Eu nunca vi o camaleão andando, então eu não posso opinar. Se ele anda rápido ou devagar? É devagar, é devagar. Mas... Ele vem treinar quando? Ele vem treinar quando? Semana que vem. Acho que semana que vem ele vem. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Ficando com o filho lá, fazendo uns trabalhinhos lá e depois ele volta. Ele vem para treinar com você.